Brasil, Flash B Internacional Street Parade, e estamos com figuras aqui importantíssimas e tradicionais, além de beleza pura, para brilhar até esse Street Parade número 25. Gente, 2016, Lynn, seja bem-vinda, como sempre estamos em casa, né? Muito obrigada, é um prazer rever-los aqui sempre, todos os anos, essa é a nossa quarta vez só que a gente veio, nós mudamos todos os anos o Love Mobile, esse ano a gente chama todos de pretos e brancos, e daqui a pouco a gente vai sair. Carro número Love Mobile número 22. Número 20. Número 20. Explicando que, assim, ano passado a gente pegou 12 e a nossa festa terminou muito rápido, né? Então a gente preferiu pegar o último para curtir até o final junto com a massa. E para poder ver cada um, porque você sai primeiro e não vê o que vem por aí, né? Exatamente. E cada carro traz um tipo de tema e house diferente, então você vive cada carro uma atmosfera e um planeta. Exatamente. Aí viemos um pouco mais cedo, vimos alguns carros alegóricos e agora a gente está aqui esperando o nosso para subir e depois a gente vai curtir a festa também. Qu'est-ce que isso quer dizer a festa para você? Bom dia. Para mim, é um prazer cada ano de estar aqui, de fôter com todas as nationalidades de Europa, do mundo que passam, porque é a sempre a maior festa da Europa e do mundo todo mundo que passam, eu já entendi hoje na rádio, e eu não me esqueci, desde que eu tinha 16 anos, a primeira, desde que eu estava cada ano aqui, então vem ver, é realmente divertido. Obrigado. Obrigado. Você pode me explicar para todos, o que o Street Parade significa? Uh, Street Parade significa liberdade, uma boa festa com os carros, com os carros com os carros, com os carros, com os carros, com os carros, com os carros e com os carros. O primeiro ano com o Street Parade, desde 20 anos? Uh, não, não, eu não estou muito bem, mas eu estou com o terceiro ano. Ok, e o primeiro ano com o TIP TOP? Perfeito. Perfeito. Este é o eletrônico porto da toda a mundo, é verdade? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Para nós é difícil, quando nós estamos aqui para o TIP TOP? Nós devemos estar quase todos os anos aqui. Super, muito obrigado. Enjoy your Street Parade. Obrigado, você também. Diretamente na Brasil, Flascha V, Street Parade 2016, Olimpíadas no Rio e a maior festa da música eletrônica em Zurique, capital financeira do mundo, com gente belíssima para você. Para vocês, Brasil Flascha V.